Fala jovens, sejam todos bem-vindos ao meu canal novamente. Hoje a gente vai fazer a continuação da nossa análise técnica e falar um pouco sobre o que está acontecendo no mundo dos bitcoins. Então os bancos estão com uma luta ferrenha contra os bitcoins agora, eles estão se sentindo ameaçados, estão travando saques de várias mineradoras e empresas de trade. E isso faz com que o mercado comece a ficar engessado e ocorra um processo de transição que eu até acho muito semelhante àquela briga, àquela guerra que aconteceu entre os taxistas, que era um mercado já antigo, um mercado convencional, contra um mercado novo que veio o Uber, veio esses outros aplicativos e essa integração que toda a economia compartilhada trouxe e a facilidade que a economia compartilhada trouxe para o nosso mundo. Então pessoal, hoje na nossa análise técnica, a gente vai acompanhar a continuação do bear market, ou seja, mercado urso, mercado em queda. Enquanto o mercado não tocar aqui nessa linha, não cruzar ela nos 4,400, se suportar para uma nova alta, a gente ainda não vai quebrar o padrão de bear market, mercado urso. Então o que acontece pessoal? Para quem investe aqui, está se arriscando a tentar descobrir um novo fundo. E quem se arrisca tem a possibilidade de perder mais dinheiro, da mesma forma como se em caso de uma alta de longo prazo tem uma possibilidade de ganho maior do que quem esperar para superar os 4,400 para comprar e ganhar dinheiro. Claro que quando existe uma quebra na tendência do bear market, nada garante que o preço faça isso aqui, ele suba aqui um pouquinho e já cai novamente. Nada garante isso, não existe ninguém que tenha a bola de cristal que consiga descobrir isso. Mas na nossa análise técnica aqui, e eu quero falar ainda sobre hoje o fundamento básico do Bitcoin, que o Bitcoin hoje é considerado uma commodity digital, ou seja, é um investimento que você pode armazenar o seu dinheiro para se defender de crises. E lá nos Estados Unidos está acontecendo uma crise, ou estão falando em crise, que pode ou não acontecer, ainda não é confirmado, mas há vários meses já, ou pelo menos oito meses, vários youtubers americanos estão falando de crise nos Estados Unidos, que vai acontecer um grande crash por causa da análise técnica no SP500, que representa as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, e várias empresas dos Estados Unidos, as 500 maiores estão realmente em retrocesso, elas estão perdendo dinheiro, perdendo o valor de mercado. E isso pode realmente fazer acontecer um crash nos Estados Unidos, mas também pode acontecer uma reviravolta aí, pode acontecer... Eu acompanho muito o canal do Ideias Radicais, do Rafael, Eu acho muito interessante o ponto de vista dele, o conhecimento dele, concordo com ele, né? Então ele já está falando que o crash vai ser iminente, vai acontecer a qualquer momento. E o que acontece quando acontece um crash? Ou os investidores investem em ouro, ou eles investem em alguma commodity, né? Como ouro, por exemplo. Ou podem agora, e tem essa alternativa, comprar criptomoedas, tá? Então, o que está acontecendo hoje? Hoje pode acontecer, a qualquer momento, do Bitcoin encontrar um novo fundo aqui. E eu acredito ainda naquela oscilação que a gente vem falando, né? Que até junho, e a partir de junho o mercado vai subir. E eu realmente acredito que o preço vai buscar isso, ele vai buscar uma oscilação, tá? Pode ser a oscilação mais aqui embaixo, pode ser aqui em cima. Mas ele vai passar por um momento de estabilização da queda, né? Oscilação do preço. E o mercado, como um todo, vai começar a se posicionar, se preparando para o próximo halve, né? E para as notícias também, como o lançamento da BACT, que é uma corretora de criptomoedas organizada pela Intercontinental Exchange, que é a mesma empresa responsável pelo mercado de ações americano, tá? De Nova York, tá? E pelo mercado de ações americano, é isso? E o que acontece, pessoal? O que eu quero passar para vocês, tá? E a gente, porra, todo dia, eu já estou me cansando de um grupo aí, que o pessoal fala sempre de queda. Porra, que vai cair para 1.800, que vai cair para 1.000 dólares, 1.800 dólares. Tem uns malucos lá que, porra, falam que vai cair até o infinito e além. Tá? E o que acontece? Por que eu não acredito em queda, mas além de 3.000 dólares, tá? Posso estar errado? Com certeza, tá? Não sou o dono da verdade, não acerto sempre, tá? Pelo contrário, mais erro do que acerto. Mas eu estudo. E o que eu percebo é o seguinte, as pessoas ainda não se atentaram ao fato da seguinte questão. O Bitcoin, tá? O mercado do Bitcoin como um todo, hoje ele possui, deixa eu ver aqui rapidamente, 63 bilhões. Pra ele cair àqueles patamares que vários traders querem, né? Que vários traders querem, ele teria que regredir muito o seu mercado. Ou seja, ele teria que voltar ao tamanho anterior dele. Porque quando você pensa em volume de mercado, você pensa na quantidade de pessoas envolvidas nesse mercado. Sejam peixes pequenos, peixes grandes, né? Tubarões, baleias, pessoas que têm muito dinheiro, pouco dinheiro. E naquela época, quando eu comecei a estudar sobre criptomoeda e procurar um entendimento melhor, eu comecei aqui em novembro, ó. Mais ou menos novembro de 2016. O mercado, ele era desse tamanho. O mercado, tanto o número de empresas, o número de pessoas que sabiam sobre o Bitcoin, da existência do Bitcoin. Uma a cada um milhão de pessoas não sabiam o que era Bitcoin. Aliás, uma a cada um milhão sabiam o que era Bitcoin, as outras não sabiam o que era Bitcoin. E naquela alta de 2017, onde fez muita gente feliz e muita gente triste no ano seguinte, em fevereiro de 2018, eu percebi que o mercado, ele ficou desse tamanho aqui, ó. Tá? E claro que o que era desse tamanho, tá? Ele, claro que voltou um pouco, porque teve gente traumatizada. Então, vamos dizer que metade aqui cortou. Vamos dizer que metade das pessoas que venderam moto, venderam carro, aqui em cima, perderam dinheiro, 50% em dois meses, tá? E se eram do mercado, nunca mais voltaram, foram chorar na cama, que é lugar quente, né? Mas teve muitas pessoas que perdeu dinheiro e se manteve. Pra estudar mais, pra entender, pô, por que caiu? Vai, quando é que é nova alta? E insistiu. Muitas dessas pessoas são youtubers famosos de criptomoedas aqui no Brasil, de fora do país também. Muita gente entrou nova aqui no mercado. Então, mesmo que o preço do Bitcoin caiu, o mercado, ele não acompanhou esse decréscimo. Ele pode ter acompanhado esse decréscimo em preço. Ou de muito especulador. E eu acredito que tem muita gente manipulando o Bitcoin pra tornar ele o mais barato possível, pra acumular o máximo possível antes do próximo halve, tá? Eu acredito nessa teoria da conspiração, mas entendam que, mesmo que o Bitcoin perdeu pessoas e perdeu volume financeiro, ele não é mais perto do tamanho daquele mercado que a gente mostrou antes. Mas ele já é o triplo do tamanho do mercado que é de hoje. Por que, pessoal? Porque agora, você pode ver que existe um número muito maior de pessoas que entendem o que é o Bitcoin, ou que pelo menos já ouviu falar do que o Bitcoin, do que naquela época, onde o Bitcoin começou a valer 3 mil dólares, começou a chegar a bater esses valores. Aliás, que ele batia ali mil dólares, mas que ele chegou em 2017 a chegar aos 3 mil dólares, tá? Então, o mercado, ele acompanhou o crescimento, o número de pessoas acompanhou o crescimento. O número de empresas que investem em concrito em moedas aumentou absurdamente. E elas se mantiveram o período do ano passado inteiro. Então, surgiram várias, várias, várias empresas aqui, na queda. Então, surgiu... Cara, o Bitcoin, apesar dele ter ficado desse tamanho aqui, ou ter retraído a esse tamanho, ele agora, ele é bem maior. Ele é gigantesco. Entendeu? Por quê? Porque aqui incorpora todas as empresas de mineração novas, todas as empresas que fazem trade, todas as empresas que facilitam a entrada de novos investidores em bitcoins. E muita gente não se atenta ao fato de que hoje o mercado, ele é no mínimo, no mínimo, três vezes maior do que naquela época. Tá? Três vezes maior do que naquela época. Então, pra mim, é simples de acreditar que ele vai continuar expandindo, vai continuar crescendo. E quem tem dúvida do melhor momento perfeito, qual o melhor momento perfeito, porra, todo dia eu recebo essa pergunta. Augusto, qual o melhor momento pra entrada no Bitcoin? Cara, o melhor momento é agora. Por quê? Porque quando você compra, você participa ativamente de uma comunidade. Você participa não só de uma comunidade, de pessoas, mas de uma filosofia de pensamento sobre o dinheiro que modifica completamente aquilo que nós estamos acostumados. E o brasileiro, ele é muito acostumado e ele é muito conservador, tanto nos investimentos, na política, ele é conservador, né? E eu acho interessante o conservadorismo. Eu gosto de conservadorismo, né? Eu sou conservador. Porém, a gente tem que atentar ao fato de que a gente não pode lutar contra a tecnologia. E lutar contra a tecnologia e inovações tecnológicas é a mesma coisa de que você tentar chegar lá no oceano, aqui na praia, na Joaquina, e tentar segurar com duas mãos o mar inteiro ou um monte de água. Não tem como, cara. Não tem como. É uma onda que é impossível de você segurar, tá? Então, pessoal, o que acontece? Na minha opinião, o preço do Bitcoin, ele está muito próximo do fundo, tá? Eu não acredito mais tanto em queda. mais do que isso aqui, tá? E na minha opinião, ele vai ficar assim, oscilando entre aí 3 mil dólares e 3 e 400 ou 4 mil dólares. Ele vai ficar oscilando até metade do ano. Vai ficar uma gororoba isso aqui. Vai copiar isso aqui, tá? Esse movimento aqui do mercado que durou quanto tempo aqui? Vamos ver aqui. Quantos dias foi? Ó, 117 dias aí, tá? Vai, provavelmente, ele vai lateralizar, tá? Como ele fez aqui, nesse período aqui de lateralização, tá? E essa indefinição é normal, ela é saudável. Por quê? Porque, na minha opinião, quando ele começar a subir, vai ser pelo fato da entrada da Bacte, tá? Pode ser ou não, mas muito principalmente por causa que existem atualmente um número crescente de investidores, crescente, muito crescente de investidores, tem grandes baleias no mercado de criptomoedas estocando Bitcoin a rodo, comprando, não interessa a preço, comprou, sei lá, 100 mil Bitcoins quando o Bitcoin estava a 10 mil dólares, comprou mais 100 quando estava a 6 mil, sem vender um Bitcoin, entendeu? Tem muita gente aqui focando, muito investidor, e investidor é diferente do especulador, porque investidor, ele investe, ele não se importa tanto com o preço, mas ele se preocupa com, ele quer saber quanto o ativo vai valer em 2, 3, 4, 5 anos, né? Então eu sou investidor, por exemplo, na Cardano, eu acredito que a Cardano possa não trazer um resultado imediato, mas em 3 anos, né? O que a Cardano pode se tornar? Porque a Cardano, ela existe há 2 anos, há 1 ano, ela existe há pouco ano, poucos anos, é 1 ano e meio, sei lá, 1 ano e 4 meses, então assim, a gente tem que focar nos projetos, pensando no longo prazo, tá? E projetos sérios, projetos sólidos, né? E na minha opinião, ele vai ficar aqui, cara, ele está, ele está enfraquecendo, assim, eu estou sentindo que ele está, sentindo é ótimo, né? Porque é como se eu tivesse sido possuído pela mãe de nada do Bitcoin, né? Mas eu vejo, percebo que o preço do ativo, ele está perdendo força na queda, ele está sofrendo aquela resistência da força compradora, ou seja, o pessoal que tem Bitcoins e que armazena Bitcoins e compra novos Bitcoins, não está permitindo que o mercado, que está tentando influenciar a queda do Bitcoin, ao máximo possível que der, para estocar, eles estão apoiando, eles estão apoiando para descer, e isso vai fazer uma guerra entre ursos e touros aqui por um período, estabilização e depois aumento e posicionamento para o próximo halve do ano seguinte, onde vai diminuir o número de moedas novas disponíveis para todos os investidores dividirem a cada 10 minutos, tá? Então, eu acredito aqui em estabilização do preço ainda, não acredito mais em quedas muito longas, tá? Pode acontecer? Pode, ninguém é dono da verdade, pode acontecer aqui em queda de 2.500, tá? Nessa aqui, pode acontecer na de 1.800, tá? Todo mundo mira, né? Essas aqui, mas eu acho muito difícil, pessoal, porque quanto mais cai, mais pessoas tem que tirar o dinheiro daqui, capitalização de mercado, para o preço cair aos patamares que vários traders desejam, como 2.500, 2.800 dólares ou 1.800, isso aqui tem que cair, pessoal, a crença na moeda tem que cair, o número de investidores tem que cair, não adianta, não basta apenas ter mais, vamos dizer assim, menos fé no ativo, sim, hoje existem muito mais robôs operando nesse mercado, muito mais gente ganhando dinheiro, investindo com bitcoins, tá? E esse mercado crescente, quando há o primeiro sinal de alta, esse mercado, não tenha dúvida, ele vai explodir, gente, ele vai explodir porque tem muita gente com dinheiro que está se segurando para pegar aquele sinal de virada de tendência, para entrar violento, entendeu? Então o preço, ele vai dar aqueles paredão de novo, entendeu? Na minha opinião, ele vai dar esses paredão aqui, esses paredão aqui é pura especulação, paredão especulativo, e isso vai acontecer ao primeiro sinal porque, cara, tem muita gente querendo, tem gente que perdeu aqui e está querendo recuperar aqui embaixo, comprar de novo, entendeu? Para recuperar o prejuízo, tem gente que ganhou dinheiro e perdeu tudo o que ganhou e saiu zerado, empatado, mas já permaneceu para estudar no mercado, então para aqueles que têm dúvida de quando entrar no mercado, cara, o momento de entrar no mercado é agora, porque daí você tem o momento de estudar, você tem o período de estudar e estocar bitcoins. Na minha opinião, esse é o momento de estoque, essas lateralizações é momento de estocagem, estocar dinheiro, estocar ativo, para isso aqui se transformar em alguma coisa no futuro, porque quem investe em bitcoin não investe na especulação, cara, esquece isso, quem fala assim, eu vou juntar bitcoin para ficar rico em um ano, esse cara não vai ganhar dinheiro, vai ganhar dinheiro aquele cara que fala assim, cara, eu entendo os fundamentos do bitcoin, eu entendo naquilo que eu estou investindo, eu entendo no potencial do negócio, desta forma, eu acredito que a humanidade vai utilizar o bitcoin, vai começar a adotar isso aqui em massa a partir de 2021 e isso vai fazer com que o preço alcance os 20 mil dólares novamente e eu vou, eu tenho um target de entrada e saída, sempre eu opero em target, então por exemplo, eu sempre compro na Atlas, eu adoro a Atlas, eu amo a Atlas de paixão, porque a Atlas é armazenar bitcoin e você ganha juros sobre juros em bitcoins, o que acontece, eu estoco meus bitcoins lá dentro, mas eu tenho um target de tirar ali dentro, eu vou tirar quando bater próximo aos 20 mil dólares, porque antes dele superar os 20 mil dólares, ele provavelmente ainda vai retestar, então esse grande movimento eu quero pegar, eu quero, só que eu tenho um target na minha cabeça, até 2021 ou até bater nos 20 mil dólares, pode acontecer antes, pode? Então, você precisa determinar o target, porque não adianta, a gente tem a cabeça de ambicioso, então se a gente ficar o tempo todo, ah não, mas se bater tanto eu vou continuar para ter mais tanto, para ter mais tanto, para ter mais tanto, não, você já faz, já consolida alguns lucros, já garante alguns lucros com base na sua estratégia, só que tem a mentalidade de investidor e sempre, 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 e eu quase esqueci de falar isso nesse vídeo longo para cacete, que você precisa sempre comprar, pessoal, em suporte, sempre em suporte, qual o melhor momento de compra? Por que que eu falo, eu sempre falo em, deixa eu colocar aqui no diário, sempre falo em, em compra no suporte, porque antes da queda, antes de uma queda, se você compra em um suporte, a sua chance de, mesmo que você compre nesse suportezinho aqui ó, a chance de você ganhar dinheiro é muito maior do que você tentar arriscar de comprar numa resistência, eu vou marcar aqui azul com resistência, tá? Então vamos ver, hoje o nosso suporte é 3,600, então o nosso suporte mais forte desse ano, por enquanto está sendo 3,600, por que? Porque ele já foi superado, já foi rompido, já foi testado diversas vezes, ainda não ultrapassou a queda, para uma nova queda, podendo formar um novo fundo, formando um fundo duplo, visando alto e longo prazo, certo? Então o que acontece? Se você quiser comprar, você sempre foca em comprar no suporte, sempre no suporte, tanto para o diário, quanto para o semanal, tanto faz o gráfico, pode pegar o gráfico de uma hora aqui ó, foca em comprar sempre no suporte, vou aumentar aqui pessoal, para ficar claro para vocês aqui, hoje de manhã, hoje de manhã, testou um fundo, não conseguiu, fraquejou, comprou no suporte, se você tivesse comprado aqui no suporte, você teria um lucro aí de, eu consegui esse lucro hoje, porque eu investi hoje, 2,5% em um dia, tá? Se você tivesse só operado hoje e vendido hoje, tirado de posição, sempre compra em suporte, sempre em suporte, esse sinal aqui para mim ó, até foi isso ó, o mercado tentou de qualquer forma, de todas as formas, derrubar o preço hoje, ele quis repetir isso aqui, não conseguiu, alta, tá? E antes de eu finalizar, e eu já vou finalizar para o vídeo não ficar tão grande, eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui bem interessante. Veja como o preço aqui, ele afunilou, né? Ele afunilou aqui, tá? E aqui ó, ele afunilou, e veja que, dias antes, ele fez a mesma coisa. Ó, ele fez a mesma coisa, pessoal. Aqui ó, vamos botar certinho aqui. Então, o que aconteceu? Olha o movimento, olha a repetição do movimento. Acumulação, zona de acumulação, preço também não subia, não superava o suporte, não superava a resistência, explodiu para cima, dias depois, queda. Queda corretiva, continuação da queda. Efeito cascata, né? Mesma coisa, algumas horas mais tarde, fez o mesmo movimento, pessoal. Ó, só que com menor intensidade agora, com força menor, tá? E eu até hoje, estava esperando isso aqui, eu estava esperando exatamente uma queda aqui. E ele até caiu, porém, veja como cessou a queda, veja como a força vendedora não conseguiu sair, não conseguiu sair vencedora dessa operação. Ou seja, para mim, isso pode ser um desgaste da queda, um desgaste, pode demonstrar a continuação da queda, óbvio, ainda pode continuar até 3,200 ali, naquele próximo suporte antigo de 3,200 que eu sempre falo. Vou colocar aqui resistência, né? Aliás, suporte, né? Então, aqui ele pode continuar caindo até os 3,200 e até posso acreditar que isso possa vir a acontecer um reteste no 3,200, tá? Mas, também, ao mesmo tempo, esse sinal, ele está me mostrando perda da força vendedora frente à força compradora. Esse efeito cascata, a cascata, ela está perdendo a sua força, o movimento natural seria ela continuar aqui e cair, né? Ter mais uma queda gigante aqui, ó. Mas você pode ver que ela repetiu o mesmo movimento, só que agora com menor intensidade e agora quebrou um padrão. E até vou limpar aqui de novo, mas ela quebrou um padrão, pessoal. Ela quebrou um padrão. Ó. Ela não seguiu aquela queda. Pode acontecer amanhã? Claro, pode acontecer. Mas também pode acontecer lateralização do mercado, que é aquilo que eu acredito que vai acontecer. Então, o mercado urso, ele não está para acabar ainda, mas ele está próximo de acabar, na minha opinião. E é só uma opinião com base naquilo que o gráfico está me dizendo, mas o contexto fundamentalista da relação oferta e demanda, oferta e procura, né? Do nosso mercado. E outra, última notícia que antes de terminar, porque já deve estar meia hora de vídeo, né? Já deve estar todo mundo se atirando da ponte agora e indignado comigo, tá? Banco Suíço é o primeiro a oferecer investimento direto em criptomoedas. Então, a Falcon Private Bank, que é um banco suíço, ele começou a operar com criptomoedas, facilitando a troca de criptomoedas, tá? Isso é maravilhoso. Isso aqui que eu chamo de mentalidade. Hoje a Suíça, não sei se é o país mais rico do mundo, mas talvez seja o país mais rico do mundo, um dos mais ricos do mundo, você tem que entender que para você se tornar rico, você tem que ter a mentalidade de rico. Então, para você ser rico, você tem que ter a mentalidade de um suíço, e não de um cagão conservador. porque hoje conservador ele é bom para muitas coisas, para manutenção de tradição, para manutenção de valores familiares, etc. Financeiramente falando, não é tão interessante. Por quê? Porque você fica muito refém ao medo de investir em ativos voláteis. Só que tudo na vida é incerto, nada é certo. Até mesmo concursos públicos não são 100% certos. Ah, falam que concurso público é mais estável. E hoje no Brasil a nossa mentalidade é tão conservadora que a grande massa da população sonha em ser concursado público para ter garantia de uma vida estável a longo prazo. Estável a longo prazo. Por quê? Mas pode acontecer qualquer coisa, qualquer crise financeira, qualquer crise econômica mundial e vai para o saco qualquer tipo de emprego ou empregos que vão ser substituídos por máquinas. Então você tem que entender que você não faz parte mais da economia tradicional. Você faz parte da economia 4.0 onde começou a integração da inteligência artificial nas nossas vidas fazendo com que a gente facilitasse a integração de produtos, sistemas, serviços como AirBnB, Uber, mineradoras, onde você pode fazer uma máquina trabalhar para você 24 horas por dia. Então você tem que tirar essa mentalidade conservadora de cagão de que você vai ganhar dinheiro ajuntando e investindo em renda fixa que vai te dar retorno daqui a 30 anos. Então faz sentido você ter um pouco em renda fixa? Faz, mas faz mais sentido ainda você tentar aproveitar e ganhar dinheiro jovem. Tudo bem que investir é algo muito pessoal, é difícil a gente falar sobre investimento porque o investimento é aprender a caminhar com as próprias pernas. Investimento volátil é aprender a caminhar com as próprias pernas. Ou seja, no início você perde mais, você apanha muito mais do que em uma renda fixa, em uma renda mais confortável, por exemplo. Porém o potencial é tão grande que você pode aproveitar a sua vida jovem, você pode ficar milionário jovem, você não precisa esperar 10, 20, 30 anos. Entendeu? Não é questão de dinheiro fácil, é questão de ganhar dinheiro de forma inteligente, é de você aprender a andar com as próprias pernas. E, apesar de vários bancos brasileiros, pau no cu dos bancos, não estarem pagando mineradoras, não estarem fechando contas de corretoras brasileiras, de empresas sérias de trade de criptomoedas, fechando contas ou dificultando saques de investimentos, né? O que acontece? A gente tem essa luz no fim do túnel aqui, pessoal. A gente está no meio de um turbilhão e a maioria não se atentou a isso, a gente está num meio de turbilhão de inovação onde vai acontecer a nossa transferência que antes era de bancos tradicionais e agora eram para bancos digitais como o Banco Inter, S-Next, esses bancos digitais, né? Que são totalmente digitais e ainda agora a gente está migrando para bancos que aceitam criptomoedas e vai começar a surgir essas bancos no Brasil e os bancos tradicionais que estão dificultando tanto saques de pessoas físicas dos próprios investimentos em banco, porque nenhum banco hoje favorece a entrada de investidor no mercado, nenhum banco consegue oferecer isso, quem tem essa ideia se ilude totalmente e os bancos novos que vão surgir eles vão ser dominantes no nosso mercado em 10 anos, talvez em 15 anos ou talvez antes dependendo do avanço das criptomoedas e da inteligência dos nossos governos governadores governantes em relação a essa tecnologia porque essa tecnologia ela é para favorecer a população e se o Estado trabalha a favor da população ele precisa colaborar com a população fazendo com que tenha ferramentas disponíveis para você diversificar para você abrir um mercado justo para todos ganha aquele que é mais inovador aquele que dá mais liberdade para as pessoas viverem suas vidas beleza pessoal então essa notícia aqui é uma notícia maravilhosa nós temos que aprender a pensar como suíços e não continuar pensando como brasileiros porque se a gente continuar pensando como brasileiros nós nunca teremos a riqueza e a liberdade que um suíço tem beleza pessoal espero que vocês tenham gostado um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo desculpa o vídeo longo até mais desculpa o vídeo Obrigado.